Há quase 3 mil anos, um grande profeta veio da região deserta e montanhosa de Gileade. O seu nome era Elias, um homem que havia dedicado a sua vida a Deus. E agora Deus estava enviando-o para o rei de Israel. Naqueles dias o rei Acabe reinava sobre Israel e a rainha Jezebel reinava sobre Acabe. Foi ela que construiu altares para a adoração de Baal, Deus pagão. E porque o povo adorava ídolos, uma fome cairia sobre a terra. Viva o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo. E nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, se não segundo a minha palavra. Então o Senhor falou com Elias dizendo, Vai-te daqui e esconde-te junto ao ribeiro de Carite. Tu beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E assim obedecendo ao Senhor, Elias deixou rapidamente o palácio. E Elias viveu no deserto e bebeu do ribeiro de Carite. E os corvos lhe traziam pão e carne toda manhã e toda noite. Dessa forma, Deus lhe dava comida. Mas depois de algum tempo, o ribeiro secou porque não havia chuva. Então o Senhor falou de novo com Elias dizendo, Levanta-te, vai a Sarepta e habita ali. Eu ordenei a uma viúva que vive lá que te sustente. Quando Elias chegou ao portão da cidade, ele viu uma viúva e seu filho apanhando lenha e ele o saudou. Peço-lhe, traga-me um pouco de água para beber. E também um bocado de pão. Viva o Senhor, seu Deus, que quase nada tenho. Tudo que tenho é um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu estou apanhando alguns gravetos para preparar algo para mim e para o meu filho. Quando a comida acabar, certamente morreremos de fome. Não tema. Vá e faça o que eu disse. Porém, faça primeiro para mim um pão pequeno. Depois fará para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará. Até o dia em que o Senhor der chuva. Obediente, a viúva fez o que Elias mandou. E ela, o seu filho e o profeta comeram por muitos dias. E assim como Deus tinha prometido, havia sempre farinha na panela e azeite na botija. Então Elias ficou na casa da viúva, em um quarto superior. Mas um dia o filho da mulher adoeceu e morreu. Deixe-me em paz, homem de Deus. Você veio para me lembrar dos meus pecados e matar o meu filho. Então Elias levou-me em paz. Então Elias levou o menino para o quarto superior onde ele morava. E o deitou na sua cama. E quando eles ficaram sozinhos, ele orou ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus. Faz este menino viver de novo. E o Senhor. Eu não se interessasse a eu. Amém. Amém. E o Senhor, meu Deus. E o Senhor, amém. 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 Vê, teu filho. Um dia, Elias enviou um mensageiro ao rei Acabe para avisá-lo que queria falar com ele. É você que tem perturbado Israel? Eu não tenho perturbado Israel, e sim você e a sua casa, porque você abandonou os mandamentos do Senhor e adorou a Baal. Envie homens para juntar todo Israel no Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera que comem da mesa de Jezebel. Assim, todo o povo e os sacerdotes de Baal se reuniram no Monte Carmelo, e eles esperaram para ver o que Elias faria. Até quando se dividirão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. E se é Baal, então sigam-no. Dêem-nos dois bezerros, e que os profetas de Baal escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Então, invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder pelo fogo, esse será Deus. Primeiro, os sacerdotes de Baal ofereceram um sacrifício no seu altar, e eles invocaram o nome de Baal desde amanhã até ao meio-dia, mas não houve nenhum tipo de resposta. Nenhum fogo se manifestou no altar. Então Elias começou a zombar deles. Clamem mais alto. Ele é o seu Deus. Pode ser que esteja perdido em pensamentos, ou em alguma longa viagem. Ou talvez ele esteja dormindo, e tenha que ser despertado. Os sacerdotes de Baal clamaram mais alto, e continuaram até tarde, mas ainda assim não houve resposta. Então Elias consertou o altar do Senhor, que havia sido destruído. Ele pegou doze pedras, uma para cada uma das tribos de Israel, e reconstruiu o altar. Ele abriu uma vala em sua volta, arranjou a lenha, e dividiu outro bezerro, e o pôs sobre a lenha. Encham cántaros de água, e derramem sobre o sacrifício, e sobre a lenha. repitam uma segunda vez, e uma terceira vez. Oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu a oferenda, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala, e então o povo acreditou no Senhor. Lancem mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Volte para o seu palácio, o rei Acabe, pois logo haverá chuva abundante. Mas quando Acabe contou a Jezebel tudo o que Elias havia feito, e como ele matara todos os profetas de Baal, a rainha gritou enfurecida. Que os deuses me punam, se eu não matar Elias amanhã, a esta hora. Para salvar a sua vida, Elias fugiu para o deserto, onde ele pediu para morrer. Mas um anjo do Senhor veio, e o alimentou, e o consolou. Por fim, Elias chegou ao Monte Sinai, onde Deus havia falado com Moisés, centenas de anos antes. Enquanto Elias sentava em uma caverna no monte, um vento forte varreu o topo da montanha, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio o som de um sopro delicado. O que fazes aqui, Elias? Eu tenho lutado por ti, ó Senhor Deus dos exércitos, porque o povo abandonou o teu conserto. Eles derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Agora eu sou o único que sobrou, e eles estão tentando tirar a minha vida. Então Deus garantiu a Elias que ele estava enganado, que ainda havia sete mil em Israel que não tinham se curvado a Baal. Ele também mostrou a Elias que o seu trabalho continuaria. Elias logo ungiria um outro profeta que continuaria o seu trabalho. E assim, com fé e coragem renovada, Elias deixou Monte Sinai para continuar o seu trabalho. Mais tarde, quando Elias passou por um campo onde um jovem estava lavrando, de nome Eliseu, ele pôs a sua capa sobre Eliseu para mostrar que Deus o havia escolhido para ser o próximo grande profeta de Israel. E Eliseu deixou tudo para trás e o seguiu e o serviu. Mas um dia Elias sentiu que era hora de deixar Eliseu. Ele tinha fielmente feito o trabalho de Deus na terra e estava prestes a ser elevado ao céu. Mas antes, ele se ofereceu para fazer uma última coisa para o seu discípulo. Antes que eu seja levado, diz-me, Eliseu, o que queres que eu faça por ti? Peço-lhe que haja porção dobrada de seu espírito sobre mim. Pediu-me uma coisa difícil. Mas se me vires quando eu for tomado de ti, terás o que pedistes. Eliseu viu um carro de fogo e cavalos de fogo que ficaram entre ele e Elias. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. Então Eliseu pegou a capa de Elias que tinha caído no chão e partiu para realizar o trabalho do Senhor. Pois ele sabia que desse dia em diante o Espírito do Senhor estaria com ele assim como havia estado com Elias.